A única função mais difícil de lidar com o Tim Maia, além de técnico de som, era baterista. Ele tinha uma paranoia com o andamento e sempre achava que a música estava rápida demais ou lenta demais. Então os bateristas sofriam, ou não. Alguns escapavam disso. Uma vez que o cara foi ensaiar lá, o Tim acabou o ensaio, Tim. Quem disse pra esse rapaz que ele é baterista, bem, irmão? Teve um outro que eu chamei pra fazer um teste. Falei pra ele tocar alto, que se tocava alto lá. O Tim saiu no meio da música, da primeira música, e falou, mas esse rapaz toca alto demais. Teve um outro baterista sensacional que foi direto pro show. Só que deu azar que o baixista era completamente leigo de música pop. Nunca tinha tocado música pop na vida. O show foi uma desgraça. Ele foi no rodo e nunca mais voltou. Os poucos que caíram na graça do Tim eram intocáveis. Podiam cobrar mais, podiam... Ele nunca reclamava, nunca. Então o Tim meio que ficava na mão deles. Ele reclamava tanto dessa dependência que ele acabou indo buscar baterista em São Paulo. E também depois ele botou o clique que botou sempre as músicas no mesmo andamento. Mas outros bateristas era sofrimento garantido.